Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução à teoria dos grafos. Nos últimos exercícios que a gente fez, a gente usou um conceito muito importante no nosso estudo aqui, pelo menos no nosso estudo da introdução à teoria dos grafos, que é o conceito de grafo conexo. Visualmente é muito simples você decidir se um grafo é ou não conexo. Em princípio, se eu escolher dois pontos quaisquer desse grafo que eu estou me referindo, eu tenho que conseguir um caminho saindo do primeiro e chegando ao segundo, passando só por outros grafos, usando só os elos ou as arestas do grafo que eu estou me referindo. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de grafos, eu coloquei um monte de exemplos legais, e a gente vai olhar para alguns deles. Então, por exemplo, nesse primeiro grafo aqui, eu noto que se eu tomar esse vértice A do grafo e tomar esse outro vértice B aqui do grafo, o grafo eu circulei aqui para indicar que isso daqui tudo é um grafo só. Então, se eu estiver no vértice A e quiser chegar no vértice B, usando só as arestas que compõem esse grafo, eu não consigo. E por isso, eu digo que esse grafo não é conexo. Vou botar só não, que já é suficiente. Esse grafo aqui não é um grafo conexo. Se eu olho para esse daqui, por exemplo, escolho quaisquer dois vértices aqui para A e aqui para B, sem problema, eu consigo sair do A usando só as arestas, eu chego até o B. Se eu pego aqui para A e aqui para B, mesma coisa, consigo um caminho, vendo só usando as arestas do grafo, eu consigo chegar no vértice B. Então, esse é conexo. Esse é conexo. Esse daqui. Não, digamos que eu pegue esse daqui para ser o vértice A e esse daqui para ser o B. Será que eu consigo sair do A e chegar no B? Claro que consigo. Basta eu voltar aqui para essa saída, e da saída eu venho usando o caminho para chegar até o B. Então, esse daqui é um grafo conexo. Esse último aqui tem o mesmo problema do primeiro. Se eu pego um vértice A aqui e um vértice B aqui, eu não consigo, usando as arestas do grafo, sair de A e chegar em B. Então, esse grafo não é um grafo conexo. E como eu falei, assim, a gente falou da definição de conexidade do grafo, mas visualmente é uma coisa muito fácil de você detectar. Se você conseguir mostrar dois vértices, onde você, usando só as arestas do grafo, você não conseguir sair de um e chegar no outro, o grafo não é conexo. Isso é bem simples. O que a gente vai falar hoje é sobre, a gente vai falar hoje sobre os que não são conexos. Então, eu vou usar, na verdade, esses dois exemplos que a gente tem aqui para ver uma coisa interessante, que é o seguinte, esse grafo que não é conexo, eu posso pensar nesse grafo como se fossem dois outros grafos. Isso aqui é um grafo, aqui é outro grafo. E cada um desses grafos aqui, sozinho, desse jeito aqui, é um grafo conexo. Então, se eu apago isso daqui, esse é um grafo conexo. Se eu apago esse outro, esse daqui é um grafo conexo. E aí, nesse caso, se eu considerar essa parte aqui e essa parte, eu digo que cada uma delas é uma componente conexa do grafo que eu escolhi. Então, isso daqui. Aqui eu tenho uma componente conexa do meu grafo e aqui eu tenho outra componente conexa do meu grafo. Como é que seria nesse outro aqui? Aqui eu tenho uma componente conexa do meu grafo e aqui outra componente conexa do meu grafo. Bom, como a gente estava falando, o grafo, visualmente, você consegue detectar se o grafo é ou não conexo. Mas, assim, o mesmo grafo, ele pode ser desenhado de várias maneiras diferentes. E aí, eu aproveitei para fazer um desenho desse grafo aqui e aí é uma boa você se perguntar será que esse grafo é conexo? E parece com um desenho que apareceu numa das componentes conexas de um grafo que não era conexo que a gente estava falando agora. Mas, se você olhar bem, eu tirei essa parte aqui. Isso aqui não é um vértice do meu grafo. se eu for eu posso redesenhar esse grafo agora eu vou dar nomes aqui eu vou chamar de A1 mais V1 V1 V2 V3 V4 V5 V5 V6 V6 V7 e V8 Tá? Como é que seria para eu redesenhar esse gráfico aqui? Eu teria que ter por exemplo uma aresta V1 V1 V5 V5 desse jeito Outra aresta V2 V6 V3 V3 V7 V4 V8 V8 V4 V8 V8 Esse grafo aqui é exatamente esse grafo que estava aqui tá? Só que desenhado de outra maneira. E aí assim aqui talvez não fique tão evidente que esse gráfico não é conexo. Embora se você estivesse aqui no V1 e quisesse tentar ir para o V3 você ia ver que você não ia conseguir né? Você vem daqui pra cá você só pode usar as arestas do gráfico então você não teria mais pra onde ir se você voltar aqui pro V1 Agora quando você coloca desse jeito tá? É Fica bem evidente que você de V1 não consegue vir pra V6 por exemplo tá? E aí é interessante a gente falar sobre as componentes conexas disso daqui tá? Desse grafo tá? Como é que eu consigo uma componente conexa de um grafo? Ou como é que eu consigo detectar todas as componentes conexas de um grafo? Tá? A ideia é você pegar escolher um vértice tá? E aí você pensa em todos os outros vértices que eu consigo atingir saindo desse primeiro vértice escolhido tá? E usando só as arestas do próprio grafo se eu pensar se eu pensar em todos os grafos onde eu consigo chegar a partir de V1 tá? E esgotar esses vértices eu vou ter criado uma componente conexa do grafo depois eu pego um dos que por exemplo aqui V1 V5 vai ser uma componente conexa desse grafo V2 V6 vai ser outra componente conexa por que que V1 V5 é uma componente conexa porque de V1 eu só posso vir pra V5 não posso ir pra mais nenhum outro lugar tá? É a mesma coisa aqui de V2 eu só posso vir pra V6 então eu esgotei todos os lugares onde eu consigo chegar partindo de V2 isso vai me criar uma componente conexa certo? porque senão ia parecer que dado um grafo qualquer aqui eu poderia pensar isso daqui é uma componente conexa do grafo não é tá? porque partindo desse daqui eu consigo ir a todos os outros na verdade esse grafo aqui é um grafo conexo né? porque partindo desse vértice V1 aqui eu consigo ir pra V2 pra V3 pra V4 tá? mas digamos que eu tivesse outro aqui assim V5 V6 tá? imagina esse gráfico que eu desenhei aqui agora isso daqui não é uma componente conexa do grafo embora isso seja um pedaço do grafo um subgrafo tá? que é conexo só isso daqui V1 V2 tá? mas pra ser uma componente conexa do grafo eu tenho que considerar todos os vértices que eu consigo atingir saindo de V1 por isso é que a componente conexa as componentes conexas desse grafo que eu tô considerando são essas aqui e essa daqui eu pego todos os vértices que eu consigo atingir a partir de V1 usando só arestas do grafo original são esses aqui todos tá? e aí eu criei uma componente conexa do grafo a mesma coisa eu fiz aqui sobraram os vértices V5 e V6 eu pego todos os vértices que eu consigo atingir a partir de V5 e eu crio uma outra componente conexa do grafo tchau tchau tchau